Música Olá, eu sou Sara Kirchhoff e falo ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Os representantes do governo de Michel Temer saíram otimistas hoje de um café da manhã no Palácio da Alvorada. O relator da reforma da Previdência, Arthur Maia, acredita que neste momento o governo tenha o apoio de 290 a 310 votos favoráveis para a aprovação da reforma da Previdência. Já o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que não quer contabilizar votos antecipadamente. E até este momento está descartada uma nova alteração no texto da reforma da Previdência. E logo mais, o Comitê de Política Monetária do Banco Central deverá anunciar a nova taxa básica de juros, a Selic. Com a inflação mais baixa, o mercado espera que a Selic caia para 7%, chegando ao menor patamar da história e possivelmente se igualando à taxa de longo prazo. Se esse cenário se confirmar, será o décimo corte seguido da taxa básica de juros. Para 2018, os economistas apostam em uma taxa básica de juros que fica aí entre 6% a 9%. As opiniões são um pouco divergentes, mas não passam disso. De 6% a 9% é a expectativa para a Selic para o próximo ano. E o dólar, que hoje não teve um comportamento muito firme, terminou o dia em queda mais uma vez frente ao real. A moeda norte-americana teve uma desvalorização de 0,12% frente ao real nesta quarta-feira e termina o dia aos R$ 3,23, mais R$ 10, com isso consolidando a quarta queda consecutiva para o dólar frente ao real. Dólar em queda, índice Bovespa em alta, índice Bovespa voltando a subir nesta quarta-feira. E neste momento, a variação positiva é de mais de 1%, 1,02%. Índice Bovespa, neste momento, aparece aos 73.256 pontos, influenciado principalmente por causa das ações da Petrobras, que também voltaram a subir, e das ações dos bancos, foi o que acabou impactando positivamente hoje para o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo. E o clima está contribuindo para os finais dos trabalhos do plantio do arroz lá no Rio Grande do Sul, bem diferente do que aconteceu no início da semeadura. E para saber como é que vai ficar o tempo por lá nos próximos dias, Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, tem as informações. Agroclima. Oferecimento Biomatrix. Sinal verde para alta qualidade em grão e silagem de milho. Olá, boa tarde e boa tarde a todos. Os produtores de arroz do Rio Grande do Sul já estão praticamente com as atividades de plantio finalizadas. Agora, a disponibilidade hídrica do solo diminuiu um pouco no estado gaúcho ao longo das últimas semanas. A gente pode ver no mapa que agora os índices no Rio Grande do Sul já ficam em torno de 50%. E essa umidade do solo diminuiu principalmente por conta desse tempo mais seco que vem predominando nas áreas mais ao sul do Brasil. E nos próximos dias não vai ser diferente. Uma área de alta pressão é que avança sobre o sul do país e garante tempo firme aqui no estado gaúcho principalmente e grande parte da região sul. Só que tem previsão de chuva bastante isolada na metade leste gaúcha, grande parte de Santa Catarina e também do Paraná. As instabilidades mais fortes seguem concentradas aqui no centro do país. Região centro-oeste e sudeste de maneira mais expressiva e com volume de chuva mais elevado. Durante a segunda semana, as áreas mais ao sul do Brasil ainda devem ter tempo mais firme. Uma massa de ar seco avança agora em grande parte da região sul, garantindo tempo firme, dias ensolarados, também no estado do Mato Grosso do Sul e no interior do estado de São Paulo. Somente a partir do terceiro período é que as chuvas retornam para o sul do país. Agora, novas áreas de instabilidades vão voltar a provocar chuva na maior parte do sul. Então, vai voltar a ter previsão. Tanto no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná é que volta a chover. E os acumulados mais expressivos devem ficar restritos entre o Paraná e também Santa Catarina. Então, somente a partir do começo da segunda quinzena do mês de dezembro é que as instabilidades retornam para a região sul e favorecem esse início do desenvolvimento das lavouras de arroz. Porque essa chuva tem potencial para manter a umidade do solo ainda em índices favoráveis para o crescimento das lavouras. E, por outro lado, essas instabilidades que perdem intensidade agora durante esta primeira quinzena do mês de dezembro favorecem para que os produtores possam finalizar as atividades de plantio. Daqui a pouco eu volto com mais Previsão do Tempo. Ainda falando em arroz, uma outra boa notícia para os produtores é que o preço da saca no Rio Grande do Sul subiu no último levantamento do CPEA. O preço da saca de 50 quilos, que estava em R$ 37,14, passou para R$ 37,41. Uma alta de 0,73% no dia e de 0,54% no acumulado do mês de dezembro. De acordo com os pesquisadores do CPEA, a pouca disponibilidade de lotes ofertados e a demanda mais aquecida pelo produto elevaram os preços no estado gaúcho. Mas lembrando que abaixo de R$ 40,00 o valor da saca ainda está muito longe dos valores para cobrir os custos de produção da produção de arroz lá no Rio Grande do Sul. O mercado do campo traz agora uma grande oferta. É a segunda praça do leilão Massa Falida Lajinha Agroindustrial do Grupo João Lira, que acontece amanhã, a 1h30 da tarde, aqui em São Paulo. Em oferta, a usina triálcool em Canápolis, Minas Gerais, com deságio de 40%. O município de Canápolis faz parte da micro-região de Uberlândia e mesorregião do Triângulo Mineiro, tendo divisa com os municípios de Ituiutaba e Capinópolis. O Triângulo Mineiro é a região que teve o maior volume de cana-de-açúcar na última safra, segundo o IBGE. Foram mais de 48.465.000 toneladas, equivalentes a 66,36% da produção do estado. Em uma rápida análise de comportamento de mercado, mostra que a tendência é de que a boa fase vivenciada pelo setor sucroenergético dure ainda mais. E é exatamente aqui que surge uma rara oportunidade de comprar uma grande área de terra de altíssima qualidade no setor sucroenergético do Triângulo Mineiro, através do leilão da Massa Falida Triálcool do Grupo João Lira, que será agora no mês de dezembro. A usina Triálcool possui 24 imóveis rurais, em uma área de aproximadamente 6.048 hectares, sendo a maioria cultivada com cana, terra de excelente qualidade. E o mais importante, com um deságio de 40%. Os equipamentos eletromecânicos da usina estão em bom estado de conservação e não teriam maiores problemas para serem reativados imediatamente. Está aí. Aproveite essa onda positiva para investir no setor sucroenergético no estado de Minas Gerais. São mais de 6 mil hectares. Como você viu, o estado geral de conservação e manutenção da usina é muito bom e permitirá uma retomada rápida das operações. Participe desse leilão, dê o seu lance. A segunda praça será no dia 7 de dezembro, com encerramento às 14 horas, com um deságio de 40%. Se você tiver interesse por mais informações sobre este leilão, acesse o site que aparece no seu vídeo, superbid.net barra laginha, ou por telefone 0-11-4950-9660. Lembrando que o deságio é de 40% para essa oferta que você viu agora. E o Mercosul e a União Europeia estão trocando novas ofertas no acordo de livre comércio entre os dois blocos. As negociações acontecem em Bruxelas e melhoram as chances de um anúncio positivo na reunião ministerial da Organização Mundial do Comércio, que acontece em Buenos Aires. Um dos pontos de maior expectativa diz respeito à oferta europeia para o comércio de carne e de etanol. Hoje, os volumes não ultrapassam 70 mil toneladas para a carne e 600 mil para o etanol, o que é considerado inaceitável para o Mercosul. Uma primeira conversa de nível ministerial está marcada para o próximo domingo. A informação é do Broadcast. Você vai ver depois do intervalo a queda do café arábica na Bolsa de Nova York e a previsão do tempo para o centro-norte do país. Nós já voltamos. Estamos de volta falando ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. E o estado de Mato Grosso deverá receber um investimento milionário para aumentar a produção de café. Confira na reportagem. Durante a assinatura do convênio no Ministério da Agricultura, prefeitos, vereadores e parlamentares que representam a região noroeste do estado estiveram presentes. Mato Grosso já tem um programa de incentivo à produção de café. Segundo o ministro Blairo Maggi, agora a região noroeste é para ampliar a produção no estado. Existe um programa pró-café do estado do Mato Grosso já há alguns anos e que agora o Ministério da Agricultura, junto com a Embrapa, nós vamos entrar dando um reforço financeiro e também de transferência de tecnologias e tudo mais para a região. A região noroeste do estado, ela não tem o potencial, ou não tem aptidão, melhor dizendo, agrícola que as demais regiões têm, mas ela tem uma estrutura fundiária muito interessante, com pequenas propriedades e o café é uma cultura de pequenas propriedades. E com o café clonal que a Embrapa desenvolveu no estado de Rondônia e que está dando muito certo, eu visitei propriedades lá, com até 190 sacos por hectare. Mas o objetivo nosso é bem mais simples, chegar em uns 50, 60, até 100 sacos por hectare, traz uma renda fantástica para a região e tenho certeza que daqui a alguns anos aquela região noroeste será um polo interessante, terá lá a possibilidade da industrialização também. Essa variedade de café tem uma produtividade alta no estado de Rondônia. Como a região noroeste de Mato Grosso tem solo e climas semelhantes, a aposta dos produtores é que consigam o mesmo resultado. Olha, em Cotriguaçu tem aproximado 500 produtores de café, que já pessoal da agricultura familiar, dos assentamentos que produzem café. São 12 municípios que vão ser atendidos pelo programa. O da Silcânepa para o SBA. E ainda falando em café, o Café Robusta registrou queda hoje na Bolsa de Londres em dois dos principais contratos negociados. O contrato de janeiro foi o único dos destacados aqui que teve alta, mas uma alta ainda muito tímida, de 0,05%. E com isso, o valor da tonelada nos últimos negócios passou para 1.758 dólares. Isso no contrato entregue em janeiro. Os contratos entregues em março do ano que vem caíram 0,17% e aparecem por 1.744 dólares a tonelada. Enquanto os contratos com vencimento em maio tiveram uma queda ainda mais acentuada, de 0,28%, e aparecem por 1.752 dólares a tonelada. O Café Robusta que seguiu a queda do Café Arábica na Bolsa de Nova Iorque, que foi pressionado também pela desvalorização do petróleo nesta quarta-feira. Café Arábica na Bolsa Futura de Nova Iorque em queda. O contrato para o mês de dezembro foi desvalorizado em 0,87% nesta quarta-feira. Nos últimos negócios, o valor do papel aparece por 1 dólar e 24 centavos por libra-peso. Contratos entregues em março do ano que vem com uma queda de 1,02% por 1 dólar e 26 centavos por libra-peso. E contratos entregues em maio de 2018 em queda de 1% a 1 dólar e 28 centavos por libra-peso. Café, portanto, em queda na Bolsa de Londres e também na Bolsa de Nova Iorque. Café BMF Bovespa também acompanhou esse movimento de queda das bolsas internacionais. Os contratos entregues em dezembro deste ano tiveram uma desvalorização de quase 1% nesta quarta-feira, com a saca passando de US$ 156,85 para US$ 155,35 no ajuste atual. Os contratos entregues em março do ano que vem caíram 0,31% hoje e o valor da saca, que vinha em US$ 160,50, perdeu US$ 0,50 de valorização e nos últimos negócios ficou ainda 1 dólar abaixo, US$ 159. O valor para o contrato de março nos últimos negócios. Foram 1.260 negociações para este vencimento hoje aqui na B3 em São Paulo. Contratos entregues em setembro do ano que vem, em queda acima de 1%, por US$ 158,70 a saca no ajuste atual e um pouco acima nos últimos negócios, também US$ 159. Por último, contratos entregues em setembro lá de 2019, com uma queda de 0,91%, com o valor da saca saindo aí do patamar dos US$ 171 e passando para US$ 169,55. Café, portanto, em queda hoje na Bolsa de Londres, na Bolsa de Nova York e também aqui na B3 em São Paulo. Quem vem por aí mais uma vez trazendo informações do tempo é a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, que destaca agora a produção de cana no centro-norte do país. As lavouras de cana-de-açúcar do interior do Nordeste já foram beneficiadas ao longo das últimas semanas por conta de instabilidades de forte intensidade que conseguiram aumentar a disponibilidade hidríaca do solo. A gente pode ver uma época aqui no interior do Nordeste, o estado da Bahia, até aqui nas áreas da região norte, como no sul do Pará e também no Tocantins, a umidade do solo já aumentou bastante e agora já alcança índices até de 90%. E nos próximos cinco dias vai ter previsão de chuva ainda para essas regiões. As instabilidades no alto da atmosfera avançam um pouco mais para a metade norte do Brasil e também uma área de baixa pressão na costa do Espírito Santo ajuda a intensificar essas chuvas. Por conta disso, vai ter previsão de chuva forte na Bahia, no Tocantins também, acumulados de 70 até 100 milímetros. Ou seja, é uma chuva bastante volumosa que tem potencial para aumentar a umidade do solo de forma bastante expressiva. Durante o segundo período, o tempo ainda não vai mudar nessas regiões. A chuva segue ganhando intensidade e segue persistente. Entre os dias 12 até o dia 16 de dezembro, chuva forte aqui em praticamente todo o interior do Nordeste, de Tocantins e Pará também. O volume de chuva pode superar os 100 milímetros em apenas cinco dias. Durante apenas o terceiro período é que a chuva começa a perder um pouco mais de intensidade nessas regiões. Já não tem previsão de chuva com volume muito elevado. Dessa vez, o acumulado de chuva na faixa oeste da Bahia fica em torno de 30 milímetros, no Tocantins em torno de 50. Então, no decorrer das próximas semanas, tem previsão de chuva forte e persistente nas áreas produtoras de cana-de-açúcar do interior do Nordeste. Com isso, a umidade do solo segue bastante elevada e as lavouras mantêm bom ritmo de crescimento. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! E vem chuva por aí, hein? E o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento deve liberar a importação do trigo da Rússia. Essa nova instrução normativa deve ser emitida na sexta-feira e representa uma reabertura de mercado às carnes brasileiras, de acordo com o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, nesta quarta-feira. O ministro também fez uma ressalva dizendo que o trigo russo não poderá circular pelo país e terá de ser processado em moinhos dos próprios produtos para evitar a eventual propagação das pragas que venham com os grãos. A mesma medida é aplicada com a soja brasileira por lá. Falando em trigo, vamos ver como estão os preços do trigo, de acordo com o indicador CPEA, começando pelo trigo no Paraná, que ontem teve uma queda. O valor da tonelada passou de R$ 150,94 para R$ 149,59. Uma queda de 0,21% no dia, mas o trigo lá no estado do Paraná, o trigo pão ou melhorador, ele vem em alta no acumulado de dezembro, uma alta de 0,25%. E no último levantamento, portanto, do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, aparece por R$ 649,59 o valor da tonelada para o trigo no Paraná. Já o trigo no Rio Grande do Sul, trigo tipo brando, também teve uma alta no dia, no último levantamento diário do CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, e o valor da tonelada passou para R$ 580,24 do trigo brando, preço por tonelada. O trigo brando, então, teve uma alta de 0,12% no dia e também vem em alta no acumulado do mês de dezembro, de 0,22%. Para finalizar as cotações do trigo para esta quarta-feira, trigo negociado lá na Bolsa de Chicago, no Mercado Futuro, em queda hoje. Os contratos entregues em dezembro caíram 1,84% nesta quarta-feira. Nos últimos negócios, o valor para este vencimento aparece por R$ 3,98 o bushel. Contratos entregues em março, em queda de 1,73%, por R$ 4,25 o bushel. Contratos entregues em maio do ano que vem, em queda de 1,57%, por R$ 4,38 o bushel. E contratos entregues em julho de 2018, queda de 1,47%, por R$ 4,51 o bushel. Quedas bem significativas para o mercado futuro do trigo lá na Bolsa de Chicago e essas quedas são influenciadas principalmente por causa de uma ampla oferta global do cereal. O mercado do campo vai fazer mais um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre ferrugem asiática e também com as cotações da soja e do milho na Bolsa de Chicago e aqui na B3 em São Paulo. Não saia daí! Estamos de volta falando ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo e o assunto agora é ferrugem asiática. A doença chegou ao Brasil no ano de 2001 e de lá para cá já causou prejuízos bilionários nas nossas lavouras. Nesta safra, na safra 2017-2018, o primeiro caso de ferrugem asiática em uma lavoura comercial foi observado em Itaberá, interior de São Paulo e nós mostramos este assunto numa reportagem de Gustavo D'Ângelo. Sobre isso também eu conversei com o diretor de fungicidas da Bayer, Gezonato e nós vamos acompanhar agora como foi essa entrevista. Gezonato, diretor de fungicidas da Bayer, primeiramente seja muito bem-vindo, Aspera. Muito obrigado. Ge, eu começo te perguntando, esse ano o plantio da soja e do milho começou mais tarde aqui no Brasil em função do clima. Esse plantio mais atrasado da soja deve refletir uma maior incidência de ferrugem asiática? É, isso vai depender um pouco da condição climática daqui para frente, né, mas pode ser um risco que haja uma maior incidência de ferrugem asiática em função da concentração do plantio. E além desse plantio aí que é importante, né, que ele aconteça o mais cedo possível, claro, se o clima contribuir, não foi o que aconteceu esse ano, também a aplicação de fungicidas ela é fundamental, né. Aqui no Brasil hoje, quanto que se recomenda de aplicação de fungicida na lavoura de soja? Aqui a gente recomenda iniciar o tratamento, né, quando houver aí os primeiros casos de ferrugem, né, a quantidade de fungicida que o produtor emprega vai depender muito do ciclo da variedade que ele está plantando, se ela é um ciclo precoce ou longo, né, e vai depender também das condições climáticas, né. O que a gente vê é que tem produtores que conseguem tirar com menos aplicações, uma, duas, e existem produtores que precisam de mais, três, quatro, e até regiões que são regiões distintas, dependendo da região pode haver uma maior pressão de doença também e a necessidade de mais observação no controle. No Rio Grande do Sul mesmo a gente observa, às vezes, quatro ou até cinco aplicações, né. Existem relatos de quatro aplicações, cinco no Rio Grande do Sul, né, é um dos plantios mais tardios do Brasil, né, e acaba tendo ali uma pressão de doença bem alta, né. E nos outros países, fazendo um comparativo aqui com o Brasil, é mais ou é menos? Então, se a gente for olhar os países vizinhos nossos, que é Paraguai e Bolívia, né, que são os dois países que tem também produtores com ferrugem asiática, Existe um emprego de fungicidas maior ainda nesses países, né. Principalmente aí olhando para o Paraguai, que acaba fazendo duas safras de soja, faz a soja normal e depois entra fazendo soja safrinha, e a pressão de doença é muito alta. Então a gente sabe, né, conhece de relatos de visitos no Paraguai, que existem casos de até seis aplicações de fungicidas dentro do Paraguai. Bem mais elevado ainda, né. Mais elevado, é mais custoso e é um problema mais sério para o produtor, né. Porque os produtos, eles têm aí uma recomendação técnica de uso, que quando você vai para seis aplicações, pode estar excedendo o que é recomendado. E isso faz com que a pressão em cima do fungicida seja maior, e aí cria-se um risco de desenvolver resistência. Sim, e essa resistência inclusive ela se reflete nas lavouras aqui do Brasil, né. Lá do Paraguai e da Bolívia, vem para cá na corrente de ar, né. Não tem como, né. O fungo não respeita fronteira, né, então não há como romper, não há como parar isso, né. Então qualquer problema, qualquer tipo de resistência que venha aparecer nos nossos países vizinhos aqui, fatalmente ela vai refletir mais cedo ou mais tarde dentro da nossa produção de soja também. E esse ano, inclusive, nessa safra já foi registrado um primeiro caso de ferrugem asiática aqui no interior de São Paulo e Itaberá, né. Exatamente. É o primeiro caso registrado em soja comercial, né, em lavoura comercial. E é um alerta para todos os produtores, para toda a cadeia ligada à produção de soja, né. Porque agora a tendência é só aumentar, né. Então, à medida que a soja se desenvolver, se desenvolve, aumenta o índice de área foliar, de área plantada, também tem mais espaço para o fungo se desenvolver. Então a tendência agora, o ciclo da ferrugem é começar a aumentar, né, e ter mais casos que vão ser relatados, né. Aí nessas horas de uso de tecnologia, ele é fundamental, né. Mas no Brasil até isso é complicado, né. Demora-se muito tempo para se conseguir lançar um produto novo, né. Exatamente, né. A gente tem um caso aí, por exemplo, do Fox Expro, né, que é o novo fungicida que a Bar está apresentando no mercado esse ano, que foram 10 anos, né, de desenvolvimento no Brasil para conseguir trazer ele e disponibilizar para o produtor. Então, assim, o uso das tecnologias, e o mais importante, o uso racional, adequado, o uso correto das tecnologias, para que ela não se perca num período muito curto, né. Porque imagina se a gente demora 7, 10 anos para desenvolver um novo produto e se a gente perde ele em 2, 3, 4 anos, para o produtor repor isso daí, para a gente ter uma nova tecnologia, é muito tempo, né. Perde-se tempo e dinheiro. Muito. E nos outros países a situação é um pouco diferente daqui, né. Então, também é um pouco diferente nesse sentido, né. A legislação é diferente, então o prazo de desenvolvimento às vezes é mais rápido, então consegue-se às vezes trazer inovações mais rápido do que no Brasil e em alguns países. É o caso de Bolívia, por exemplo, né, que é onde, por exemplo, o Fox Expro que a gente está lançando aqui no Brasil, na realidade a gente já lançou na Bolívia dois anos atrás. Isso também acaba se refletindo nos preços? De uma forma, não, assim, não reflete diretamente essa questão do prazo. O que reflete, sim, é o custo do desenvolvimento, que acaba ficando muito mais caro desenvolver, né. Mas a questão de preço é uma questão mercadológica, né. Então, assim, o mercado da Bolívia é diferente do mercado do Brasil, eles praticam um preço lá que é diferente do nosso aqui. Até pela questão de tributos, né, o produtor brasileiro acaba pagando bem mais caro, né. Tem essa outra questão também, que daí tem uma influência no preço, que é a questão de tributos. Sim. Jair, você traçou uma linha do tempo aí da ferrugem asiática desde que ela chegou no Brasil em 2001 para agora, né. O que a gente pode destacar aí? O que se evoluiu e como é que tem sido a incidência aí ao longo desse tempo, resumidamente, claro. É, se a gente falar assim, a ferrugem, ela tem, teve alguns ciclos, né, vamos dizer assim. Quando ela apareceu, nós não conhecíamos, não havia pesquisa, não havia produtos para ser utilizado. E nesse momento havia uma preocupação muito grande com a ferrugem. Aprendeu-se com ela, desenvolvemos tecnologias, desenvolvemos produtos, a pesquisa soube como manejar. Vivemos um ciclo aí de boa convivência com ela, vamos dizer assim. Até que apareceu a primeira resistência no Brasil, que foi a resistência ao grupo dos triazóis, né, alguns triazóis que hoje já não funcionam mais. Isso foi em que ano já? Isso foi em 2007, mais ou menos, 2007, 2008. Então foi lá nessa fase, mas tudo bem, tinham outras ferramentas naquela época, logo a gente começou a introduzir no mercado misturas com estrobirulinas. E, legal, passamos essa fase, mas em 2012, 13, de novo, a ferrugem apresentou resistência para algumas estrobirulinas do mercado. E aí já eram dois grupos químicos que o produtor estava perdendo para o manejo da resistência. Foi um alerta para nós, mas também outros produtos continuaram ativos, vieram novas inovações, novos produtos no mercado. O grupo das carboxamidas foi introduzido, começou a ser utilizado, também bons produtos de alta eficácia, porém, na última safra, também identificada uma terceira perda de sensibilidade, né, do grupo das carboxamidas para a ferrugem. Então nós estamos vivendo mais ou menos o mesmo ciclo que nós vivemos quando a ferrugem apareceu. Sim. Que agora é um momento de muita incerteza para a gente, né. Não há nada previsto de novos produtos nos próximos 10 anos, novos grupos químicos que possam vir a auxiliar no controle da ferrugem. Então é um momento de muita expectativa para toda a cadeia em relação ao que vai acontecer agora, o que vai acontecer com essa resistência, como a ferrugem vai se comportar. E tem que ficar de olho, né, porque as perdas e os prejuízos podem ser bilionários, né. É, de acordo com a Embrapa, a gente, o Brasil perde aí, né, gasta, vamos dizer assim, cerca de 2 bilhões de dólares por ano com a ferrugem asiática. Pesado. Então assim, é pesado, é um custo alto para todo o Brasil, para toda a cadeia, né. Então assim, é muito importante o produtor ficar muito atento, usar produtos eficazes, usar o produto no momento correto, não entrar tarde para aplicar, sempre aplicações preventivas, né, sempre fazer um trabalho de monitoramento da lavoura, para evitar qualquer perda que ele possa ter aí com a ferrugem. Tá certo, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui, Gê. Eu que agradeço. Esse foi Gê Zonato, diretor de fungicida da Bayer, e nós voltamos ao programa. E falando em soja, os futuros da oleaginosa tiveram um dia de queda hoje na Bolsa de Chicago. De olho no painel, eu começo destacando os contratos entregues em janeiro, que tiveram uma desvalorização de mais de 0,5% nesta quarta-feira, apresentando valor de US$ 10,02 o bushel nos últimos negócios. Contratos entregues em março, em queda de 0,56%, por US$ 10,14 o bushel, e contratos entregues em maio do ano que vem, em queda de 0,53%, por US$ 10,25 o bushel. Soja BMF Bovespa não teve variação hoje nos principais contratos. Contrato de janeiro e de março do ano que vem permanecem exatamente igual o que estava ontem. Contrato de janeiro continua em US$ 22,23 a saca, e os contratos entregues em março também permanecem aí em US$ 22,49 a saca, sem variação, portanto. O mercado do milho também sofreu um dia de queda hoje lá na Bolsa de Chicago. De olho no painel mais uma vez, contratos entregues em dezembro deste ano, em queda de 0,14%, com valor de US$ 3,39 o bushel. Contratos com entregue em março, com desvalorização de 0,28%, por US$ 3,52 o bushel. Contratos entregues em maio do ano que vem, em queda de 0,34%, por US$ 3,61 o bushel. E contratos entregues em julho de 2018, com desvalorização de 0,33% nesta quarta-feira, passando para US$ 3,69 o bushel. Para finalizar, milho BMF Bovespa, negociado aqui na B13 em São Paulo, com comportamentos mistos hoje nas negociações. Os contratos entregues em janeiro do ano que vem caíram 1,32%, uma queda acentuada para o contrato de janeiro, 1,32%. O valor da saca para este vencimento passou de R$ 32,54 para R$ 32,11 no ajuste atual, com 250 negociações. Os contratos entregues em março do ano que vem tiveram uma desvalorização de 0,33% e o valor da saca, que estava em R$ 33,70, caiu para R$ 33,59 no ajuste atual e ficou ainda R$ 0,07 abaixo nos últimos negócios. Contratos entregues em maio do ano que vem, com a mesma desvalorização do contrato de março, de 0,33%. E o valor da saca, que vinha em R$ 33,10, hoje passou para R$ 32,99 no ajuste atual, ficando ainda R$ 0,03 abaixo nos últimos negócios. Por último, contratos entregues em setembro do ano que vem, este sim, teve alta hoje, uma alta de 0,19%, com o valor da saca passando de R$ 32,03 para R$ 32,09 no ajuste atual e caindo aí nos últimos negócios para R$ 31,95. Dia de queda, então, para os principais contratos aqui na B13 e também na Bolsa de Chicago. Com isso, eu termino o programa de hoje, lembrando que o mercado do campo acontece sempre de segunda a sexta-feira, às 5h35 da tarde, horário de Brasília. E agora você acompanha o programa Pecuária BR, na companhia de Jorge Zaidan e Renata Ferreira. Até amanhã!